Há poucos anos, esse era o retrato da saúde em Cuiabá. Filas de pessoas sendo atendidas nos corredores do antigo pronto-socorro. Isso mudou quando a Prefeitura fez em tempo recorde um mais moderno pronto-socorro de Mato Grosso, no HMC, que atende pacientes de todo o estado. E fez muito mais. É claro que ainda tem muito para melhorar na saúde, mas Cuiabá fez sua parte. Um trabalho sério, sem parar. Um trabalho sério.